Paulo, ó Paulo, por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui Eu ia pela estrada de Damasco Para a igreja me senti e percebi A voz do Senhor falou mais alto E eu não me pude resistir Paulo, ó Paulo, por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui Foi posto a serviço da palavra Ai de mim, Senhor, evangelizar Brigando a tempo e contra a tempo Aquilo que Deus mandou falar A ação de Sidney Oliveira e outra fala Então vamos dar início à Santa Missa Que será animada pelo grupo Ministério Renova E presidida pelo coordenador do Cristo sustentável Padre Ramon Nascimento 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 Amém O Deus é esperança que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu a morte em Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus. Confirmando as promessas feitas aos... Ultrafarma e ao Cidney Oliveira pelo espaço e aos peregrinos da paróquia Pai Eterno e São José. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Até semana que vem. Estamos aqui no Cristo Redentor. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022, estamos visitando o Cristo Redentor aqui com Dona Zenaide. Aqui, ó, fazendo o registro aqui, ó. Olha, maravilha. Mostrando o movimento aqui numa tarde de domingo aqui no Cristo Redentor. Aqui no Cristo, ó. Vamos mostrar a outra parte aqui, ó. Maravilha. 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 Obrigada. Olha para mim agora. Agora vai ali, abre os braços, abre os braços ali, onde está aquele de vermelho, ele abre mesmo. Não, na escada lá, vai lá na escada. A gente está aqui, a menina lá de preto. Agora eu vou tirar uma aqui, assim, sozinho. Na escada, na escada, no meio da escada. Não, sobe mais, sobe mais. Mais. Aí, Dona Zanatti. Obrigado. Isso. Peraí. Aí, Dona Zanatti, aí. Abre a mão, abre a mão. Isso. Agora vem cá. Agora vem cá. É isso, é feito o recheço aqui. Por quem me queres perseguir? Senhor, Senhor, se precisas de mim, estou aqui. Foi posto a serviço da palavra, aí de mim, Senhor, evangelizar. Precisa. É isso, é feito o recheço aqui. Se precisas de mim, estou aqui. Senhor, Senhor, se precisas de mim, estou aqui. O homem cresceu no amor de Cristo e ao mais alto do céu se transportou Porém foi na dor e na fraqueza que a força de Deus se revelou Porém me queres perseguir, Senhor, Senhor, se precisas de mim estou aqui